Quando falamos que uma raça de cachorro é perigosa, não é por maldade. Existem vários fatores que definem o nível de perigo de cão, tal como a mistura das raças, o seu porte, tamanho, peso e humor. Mas o principal fator de risco é a criação. Se o humano criar um animal para ser potencialmente perigoso, algumas raças podem ser muito destrutivas, tanto que algumas são proibidas em vários lugares. Só que muitas criações podem ser perigosas, mesmo que os donos sejam bem-intencionados, pois todas as raças dessa lista exigem criadores experientes que vão forçar a socialização e a autoridade sobre o seu companheiro. Confira agora as 13 raças de cachorro mais perigosas do mundo. Toza Inu O Toza Inu é uma raça oriunda do Japão. Estes caninos são conhecidos em sua terra natal como lutadores. Resultados dos cruzamentos entre as raças ocidentais, como o Bulldog, o Pointer alemão, o Massachiff e o Shikoku Ken. O seu nome vem da localidade na qual foram criados, que era a antiga província de Toza. Entre as principais características destes animais estão a estamina e o instinto lutador. E é justamente isso que torna o Inu um animal perigoso. Por ser adepto a lutas e originalmente criado para ser um cão de combate, faz com que ele seja restrito em alguns países do mundo. Como se não bastasse, os cães dessa raça podem chegar facilmente aos 90 quilos. O Caine Corso é um cachorro muito, muito, mas muito antigo. Para ser mais exato, ele é descendente de cães pugnax, que eram os cães usados como arma de guerra pelos romanos. Sendo excepcional na guarda, a sua presença física, porte e solidez asseguram ao Corso uma grande eficácia na guarda ostensiva. São cães de porte médio-grande, com a musculatura muito bem desenvolvida, o que faz com que esse cachorro seja uma verdadeira máquina de guerra se treinado de maneira inadequada. Por sorte, o Caine Corso é um cachorro temperamental, companheiro e muito familiar, mas exige um bom treinamento. Ele não é recomendado para donos de cães novatos, pois requer força de liderança e treino consistente. O seu instinto natural é desconfiado, podendo ter problemas com estranhos. E por essa razão, é altamente recomendável que comecem a socializar o mais cedo possível. Idealmente, o Caine Corso deve ser indiferente quando abordado e deve apenas reagir de um modo protetor quando uma ameaça real estiver presente. O Dog Argentina é um cão branco, grande e oriundo da Argentina. Este cachorro foi criado com o propósito de caçar pumas e javalis, através do cruzamento das raças Dog Alemão, Pointer e Boxer. Grande parte da sua herança genética vem da raça instinta Córdoba Fintiquindog, também originária da província de Córdoba na Argentina, que eram cachorros utilizados em brigas e caças, podendo se tornar uma verdadeira arma. O Dog Argentino pode chegar a ter 70 centímetros e 50 quilos e é banido de mais de 10 países. Entre eles, a Austrália e o Reino Unido, por ainda manter um instinto de caçador e ser muito difícil de adestrar. O Gundong é o cruzamento de raças de Guter e Bulikuta, e são totalmente brancos com os pontos pretos. Oriundo do Paquistão, ele é um cachorro muscular, poderoso, forte, resistente, atlético e ágil. Ou seja, já deu pra ver que é um tipo de cachorro que não se brinca, né? O problema deles é o temperamento. Eles são cachorros muito agressivos e difíceis de se controlar. Mas se forem bem treinados e socializados, eles podem se tornar cachorros leais e amigáveis. Só que por conta da dificuldade de se criar um Gundong, as pessoas acabam tendo medo de se aproximarem da raça. Até porque eles são muito desconfiados, podendo até ser agressivo com outros animais e com pessoas desconhecidas. O que também o torna um ótimo cão de guarda. Bazenji Ele é um dos cães mais antigos do mundo e uma das poucas raças originalmente africanas. Mas muitos deles foram encontrados em tumbas egípcias na 4ª dinastia, podendo ter mais de 4 mil anos de registro. Eles são considerados a segunda raça do mundo mais difícil de adestrar, por não aceitarem ter um dono. Então, eles acabam sendo muito independentes e raivosos. Mas se treinados adequadamente, eles se tornam bastante gentis e leais. O dogue alemão, também chamado de cão dinamarquês, é uma raça canina oriunda da Alemanha, conhecida pelo seu porte gigante. Ele possui um temperamento calmo e equilibrado, sendo utilizado para guarda e companhia. É descrito pelo padrão como um cão ao mesmo tempo elegante e imponente. E é também a raça do cão mais alta do mundo, segundo o Guinness Book. O dogue alemão ideal é um cão calmo, extremamente dócil com a família, porém reservado com estranhos. É um guarda equilibrado, que não ataca sem necessidade, mas quando faz, o seu ataque pode ser fatal. Por conta do seu tamanho e força aliados a uma agilidade que permite correr grandes distâncias, fazendo com que o dogue alemão seja um excelente guardião de propriedades. Mas, infelizmente, devido a cruzamentos indiscriminados, muitos dogs nasceram com um temperamento nervoso, medroso e agressivo, não sendo adequados para a maioria das pessoas. O Akita Inu é uma das raças de cães originária do Japão. Sua origem é antiga, cerca de 3 mil anos. Eles eram usados antigamente como os cães de brigas e foram lutadores famosos do Japão, enquanto as brigas de cachorro estavam em alta. Depois que esse tipo de atividade passou a decair, os Akitas passaram a deixar a sua linhagem pura, sendo reconhecidos como um patrimônio nacional japonês em 1931, e levados posteriormente para os Estados Unidos e cruzados com outras raças, dando origem ao Akita americano. No geral, a raça é dócil e amigável, porém, são muito agressivos com estranhos ou quando se sentem ameaçados. Os Akitas também são bastante territorialistas e dominantes. Essas características fazem com que sejam perigosos se não tiverem uma criação correta. Os Shao Shao são uma raça originária da China. São famosos por parecerem como um cachorro-leão. Têm um comportamento ideal, leal, reservado e silencioso. O que o torna a raça perigosa é o seu comportamento territorialista e dominante, e seu temperamento forte. Considerado muitas vezes um cachorro teimoso. Por esses motivos, o Shao Shao precisa de donos experientes para que o cão não se torne insubordinado e raivoso. Eles são conhecidos também por serem cachorros de um dono só, leais para toda a vida, ficando com você até a sua morte. A separação ou o abandono podem causar danos psicológicos irreversíveis no cachorro. O pastor alemão é a raça mais comum que existe, por ser um cachorro policial e militar mais bem sucedido do mundo, representando lealdade, agilidade, cautela e amizade. Sendo considerado muitas vezes como a raça canina mais inteligente. É ainda bem sucedido como o animal de pastoreio, que foi de onde veio o seu nome. Por ser um animal extremamente esperto, necessita de um treinamento adequado para não se tornarem insubordinados e agressivos, como sendo típico de raças próximas aos lobos. Eles também podem apresentar uma característica super protetora e territorialista, podendo atacar outros animais e pessoas com muita ferocidade. O Doberman é uma raça canina alemã, que se destaca pela sua lealdade e proteção. Inicialmente foram criados para serem destemidos e entrar em combate para poder proteger pessoas que carregavam dinheiros e materiais de valor em áreas perigosas. Além disso, é um ótimo companheiro desde que bem socializado ao lar e à família. Ao contrário de informações errôneas disseminadas pela população geral, especialmente no Brasil, o Doberman não é um cão de agressividade gratuita. A raça criada para a guarda possui um instinto de agressividade peculiar. Há qualquer raça criada para essa função. Mas essa raiva toda é voltada somente para estranhos que invadirem o seu território. O fato é que o Doberman possui um temperamento de maior dominância e não agressividade. É um cão dominante e nas mãos de um proprietário inexperiente, seja por ausência de autoridade ou autoridade excessiva, provavelmente se tornará um cão agressivo em razão daquela criação. Em suma, o Doberman possui um temperamento excelente se for adestrado de maneira correta, se tornando um cachorro leal e guardião. O Rottweiler é um cachorro que bota medo em qualquer um. São ótimos cães de guarda e pastoreia. A raça também necessita de donos experientes que forcem a sua socialização desde jovem e que impõem respeito sobre o cão. Quando bem criados, são animais bastante equilibrados, tranquilos, sociáveis, resistentes e muito apaixonados pelos seus proprietários. Outra grande qualidade da raça é a boa convivência com outros animais e principalmente com crianças, sendo assim um cachorro extremamente familiar. Agora, se educados de maneira equivocada por pessoas que não estão acostumadas com o manuseio de cães, principalmente de porte grande, podem acabar se tornando animais agressivos e insubordinados. Eles também devem ser criados para serem livres e acompanhados, pois não gostam de solidão. Por essas características, o Rottweiler é proibido ou restringido em 13 países ao redor do mundo. Ah, o nosso querido fila brasileiro. Quem dera que iríamos encontrar o nosso enorme cão nessa lista, hein? Para quem não sabe, é uma raça de cão gigante desenvolvida no Brasil. A primeira raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente. A origem desse canino está atrelada à colonização do país, quando os europeus trouxeram para cá os seus cães de trabalho para ajudar os colonizadores na conquista do território, protegendo as comitivas de outros animais selvagens e atacando os nativos. Eles são parentes dos mastiffs ingleses e chamados também como Brazilian Mastiff lá fora. Os donos precisam ter pulso e serem experientes para fazer com que o fila os respeite e siga as suas ordens, porque ele tem uma característica única de todas as raças caninas, que é a aversão a estranho, não aceitando qualquer tipo de estranho em seu domínio, mesmo que seja acompanhado do seu dono. Isso que faz com que ele seja tão perigoso. Essa aversão é tão única que é reconhecida pela Federação Sinológica Internacional, fazendo com que o fila seja o único cachorro em exposições de beleza que não pode ser tocados por juízes e demais pessoas da competição. Apesar de não aceitarem estranhos, eles são cachorros muito familiares, dóceis e amigáveis. Claro, que vale ressaltar que isso não vale para todos os filas brasileiros, mas não deixa de fazer parte do comportamento natural. Por isso, eles são cachorros banidos em 15 países do mundo, dentre eles Espanha, Itália, Dinamarca, Portugal e até mesmo nos Estados Unidos. Criados originalmente para combate, os pitbulls são cães atletas que se destacam principalmente pelo atletismo, companheirismo e entusiasmo. Eles têm uma história triste por serem treinados para serem cães de brigas e agressivos. Inicialmente, os cães da raça eram usados para matar touros em uma arena, em um tipo de jogo sádico comum, antigamente chamado de bullbenting. Depois, eles foram treinados para a briga por sua extrema força, porte musculoso, agilidade e principalmente por sua lealdade, pois eles lutavam até o fim para agradar os seus donos. Os humanos exploraram tudo o que puderam da pobre raça, fazendo com que ele seja proibido e restringido em mais de 30 países ao redor do mundo. Mas a realidade do pitbull é que ele é um cão completamente leal, amigável e gentil, se destacando principalmente pelo seu comportamento com crianças, sendo chamados muito antigamente de cachorro babá por cuidar um dos pequenos de maneira carinhosa. Então, a sua natureza é muito ativa, carinhosa e dócil, se tornando muito perigoso sob os cuidados de pessoas mal intencionadas, que infelizmente é muito comum. Bom, então pessoal, nessa lista nós vimos as 13 raças de cachorros mais perigosas do mundo, Mas você percebeu que praticamente 100% dos casos o perigo é completamente humano? Seja por inexperiência de cuidar do cãozinho ou por pura maldade? Então, nunca é demais conhecer mais sobre o mundo canino para que você entenda como seu companheiro se comporta. Se você for ou já tenha sido dono de alguma dessas raças, diz aí pra gente o que você achou da sua experiência. Obrigado e até a próxima!